Minha gente, eu queria muito gravar um vídeo hoje, muito feliz, muito sorridente, como eu sou, né, mas ultimamente eu tô tendo muita dor de cabeça aqui nessa casa, por questão de mofo, né, e aí vocês, eu postei o negócio do espelho aqui pra vocês, e falei, né, que meu espelho tava todo mofado, mostrei tirando o mofo do meu espelho, e aí vocês falaram, Cássia, dá uma olhada na comida, dá uma olhada nas suas coisas, se tem mais alguma coisa mofada e tudo mais, e aí eu tava esperando a minha folga pra eu fazer isso, né, tirei as coisas do armário, né, só não as coisas de cima, que já tá tudo organizado aqui, eu tirei as coisas do armário, que tava aqui em cima, só não de dentro, no caso, né, e aí eu fui puxar o armário pra ver, e olha só, a situação do meu armário, minha gente, olha pra isso, primeiro que ele tá se abrindo aqui, né, que o rapaz não montou direito, e essa parte de trás dele tá se abrindo, olha isso, minha gente, esse meu armário, ele é novinho, vocês que me acompanham aqui sabem que eu comprei ele um dia desse, e simplesmente o armário tá todo mofado, não tem como eu rir, não tem, eu tô até desanimada, assim, pra gravar vídeo pra vocês, sendo bem sincera mesmo, com essas coisas que tá acontecendo, né, porque, minha gente, eu vou perder minhas coisas, tipo, tudo que eu comprei foi com tanto esforço, com tanto suor, né, ainda tá faltando tanta coisa pra comprar pra minha casa, e aí vendo as coisas que eu comprei com tanta dedicação, se destruindo, assim, ficando cheio de mofo, sabe, não sei, minha gente, dá uma sensação que eu não posso fazer nada, que eu tô desesperada, olha pra isso, que coisa horrível, eu olhei as comidas, graças a Deus, né, que, é, vontade de chorar, graças a Deus que as comidas não estão mofadas, pelo menos até então, eu vou até evitar de comprar muita comida, né, e aí o meu armário, atrás do meu armário, está simplesmente desse jeito que vocês estão vendo, como é que eu vou ficar feliz assim, não tem como, eu tô super triste, minha gente, eu tô arrasada. Tô aqui agora fazendo aquela mesma mistura de água sanitária, vou pegar uma bucha nova pra passar aqui, Minha gente, eu tô, eu não tô nem em clima de gravar vídeo, eu vou ser bem sincera com vocês, eu sempre sou muito sincera com vocês, porque, é, eu compro minhas coisas com tanta dedicação, sabe, cuido tanto das minhas coisas e ver isso acontecer aqui, enfim, aí eu vou tirar, vou fazer o que eu posso agora, né, vocês falaram bastante, é, pra eu passar vinagre de maçã, eu vou fazer reposição em breve das compras, né, aqui de casa, aí eu pego e compro o vinagre de maçã pra passar, mas muitos de vocês falaram aqui que é uma coisa que a gente limpa e volta, limpa e volta, e que destrói, né, os móveis, as coisas, então eu tô, assim, bem triste, tô bem pra baixo mesmo, assim, eu odeio gravar vídeo assim, porque eu sou uma pessoa muito pra cima, sou muito feliz, sabe, é, eu sou uma pessoa muito alto astral e mostrar essas coisas pra vocês me deixa triste e eu não tenho como fingir e não mostrar isso pra vocês, porque vocês me acompanham, eu mostro minha realidade pra vocês, então eu não posso fingir que isso aqui não tá acontecendo, fingir que eu tô feliz sem eu estar, eu tô tendo triste com essas coisas, sabe, então é isso, eu, pior que agora eu acho que eu não posso fazer nada, né, e pior de tudo que é armário, essa parte daqui de trás tá aberta, as comidas ficam aí, então de uma certa forma vai atingir as comidas também, né, ai minha gente, sério, peguei aqui essa bucha, aqui só tem água sanitária e água, tá, e aí eu vou, é, tentar tirar isso, né, o mofo que apareceu atrás do meu espelho é um mofo, era um mofo branco, sabe, esse daqui tá assim, ó, preto, não sei porquê, não sei se tem diferença, não sei, minha gente, é a primeira vez que eu tô morando sozinha, então eu não sei essas coisas assim direito, né, ó, esse é preto, preto, tá horrível, minha gente, sério, tá muito horrível, e muitas de vocês falaram que isso aqui faz muito mal pra saúde, então eu fico mais preocupada ainda, né, quando eu era mais nova eu tinha muito problema, assim, respiratório, me operei já de adenoide e tudo, sabe, e aí eu me preocupo, né, olha pra isso, ai minha gente, não tô nem conseguindo gravar pra vocês, estão tão tristes, sério, ai meu Deus, terminar aqui de limpar, minha gente, eu limpei aqui, né, como vocês viram, e limpei também essa parte aqui do chão, ai minha gente, sério, eu tô muito triste, eu tô muito, muito triste, ai eu joguei a água, né, a água chegou preta, podre, ai joguei e botei agora só a água sanitária pra passar agora, tipo, sigo na mão, sabe, aqui é a água sanitária pura, e aí, é, eu nem sei se eu vou fazer um vlog pra vocês, eu fico bem sem clima mesmo de gravar, porque eu fico triste, né, as minhas coisas não foram de mão beijada, eu trabalho muito, trabalho muito mesmo pra ter minhas coisas, sabe, sou uma pessoa que gosta de cuidar das minhas coisas, e ver isso acontecer, é, muito triste, né, como se minhas coisas estivessem indo por água abaixo, né, tipo isso, e aí, sinceramente, eu nem sei o que eu vou fazer, porque, enfim, é, mas eu tô ficando muito triste com essa situação, né, muito triste mesmo, minhas coisas são novas, minhas coisas, não, eu não comprei, tipo, nada usado, já usado, sabe, tudo foi novinho, na loja, me ensocei bastante, porque eu sempre quis tudo do meu jeitinho, ai, quase que eu escorrego, porque eu sempre quis tudo do meu jeitinho, e ai eu fico vendo isso aqui, assim, na minha cara, e eu não posso fazer nada, simplesmente não posso fazer absolutamente nada, eu já olhei aqui as comidas, né, ó, tô, dei uma organizada aqui pra ver se tem alguma coisa dentro do armário, morfada, tá vendo, e dentro tá normal, ó, olhei as comidas, tá tudo normal, tipo, não tem nada morfado, mas do jeito que vai, as coisas podem morfar, tá vendo, olhei, tá tudo organizadinho, dentro não tá morfado, mas, olhei principalmente as comidas, né, mas eu tô com muito medo, coloquei aqui as coisas num lugar, e olha isso, minha gente, minhas coisinhas, tudo tão lindinha, tão arrumadinha, tão organizadinha, né, aí a gente pega, olha atrás, o armário tá podre, né, todo morfado, enfim, é, eu queria muito, eu geralmente, dia de sábado, eu gravo vídeo fazendo faxina na casa, né, eu vou arrumar a casa, vou deixar tudo organizado, mas, no clima que eu tô hoje, eu não tô querendo gravar pra vocês, porque eu gosto de gravar dançando, pulando, brincando, fazendo as coisas alegres, e eu tô bem pra baixo, então, eu não vou conseguir dar continuidade no vídeo pra vocês, né, também não gosto de passar isso pra vocês, mas como eu gravo a minha realidade aqui, desde quando eu vim morar sozinha, eu mostro tudo pra vocês, então, é, essas partes, né, que estão acontecendo, eu também não posso não mostrar, né, eu sou uma pessoa muito real e muito transparente com vocês, e é isso, minha gente, eu vou finalizar, a gente olha assim, tipo, tudo bem organizadinho, né, tudo limpinho, aí quando eu puxei pra olhar o armário atrás, que eu vi aquela cena, que eu não tinha visto, né, minha gente, ainda, que eu puxei o armário, que eu vi aquela cena cheia de mofa atrás do meu armário e pronto, o meu dia já foi por água abaixo, sabe, e eu tô pensando o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer, porque tá bem complicado mesmo.